Shogun, Toyota e Lexus e parceria com o Banco Panamericano, uma história de sucesso. Desde que eu trabalho no show, tudo é a primeira vez que eu acho que vou falar isso. Gilson, acabaram-se os carros? Acabei com o estoque. Acabou com o estoque? Estoque de semi-nomos acabou. Acabou. Foram quantos carros nessa promoção que você acabou o estoque? Vendemos 42 carros. 42 carros. Parceria dando certo. Você está procurando aí um semi-novo, por exemplo? Pode vir para cá. Agora eu vou falar com o Marcos, do Banco Panamericano. Marcos, entrada de quanto? R$ 1,99. R$ 1,99 e a pessoa paga a primeira parcela? 60 ou 90 dias. Com entrada de R$ 1,99? R$ 1,99. Agora está explicado, porque acabou o estoque aqui. Você vem para cá, com R$ 1,99 você dá a entrada, escolhe a primeira parcela para 60 ou 90 dias. Exato. Vai acabar o estoque de novo? Vai acabar. Gil, já está tremendo. Dá um jeito, a gente ama mais carros. Então vamos começar aqui mostrando exemplo de preço para você. Esse é um Polo Clássico que é o que ano, Gilson? É um Polo 97. Estão vendendo a R$ 16,900. R$ 16,900 é o preço do carro? Exato. Pode dar R$ 1,99 de entrada, a primeira parcela para 60 ou 90 dias, ou então tem um outro crédito, que é o crédito... O crédito automático, sem comprovação de renda. Sem comprovação de renda. Sem QRG correspondência em nome próprio, vem para cá. A pessoa traz isso para a loja? Traz isso para a loja. Agora você faz troca com troco? Com certeza. Aceita carro usado? Carro na troca. Legal. Vamos dar mais um exemplo aqui, um tipo 1.6 IE95. Esse está completo, Gilson? Completo, com ar-condicionado. Esse nós vamos fazer nos R$ 9,200. R$ 9,200 é o preço do carro? Exato. Parceria Shogun Toyota com o Banco Pan-Americano. Quer ver mais aqui? Aqui, tem um Cadete SLE 95. Esse. Preço? R$ 9,600. E para terminais, corte hobby 95 também. Esse está saindo quanto? R$ 7,900. Vamos só lembrar então rapidinho, Marcos. Primeira para 60 ou 90 dias. Com entrada? R$ 1,99. R$ 1,99 de entrada. Ou no crédito automático. Trazendo SIC, RG, comprovante. RG, pode escolher ser de nome próprio. Vem para cá, olha. Todos os dias, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 16h. Avenida Arthur de Queiroz, 469, no centro de Santo André. O telefone é, Gilson. 4-9-7-9-6-000. Shogun Toyota.